É mais que um palmo! É esse largão! É um palmo! Pessoal, mais uma vez aqui, Gisele Calisto, seu terapeuta e professor de Skate Online. O Carlos voltou ao rádio, lá no caneto, e eu falei que ele levava o shape. Então eu vou aqui colocar... Vou colocar hoje, pela primeira vez, eu vou usar um shape drop-down. Eu peguei esse shape aqui do Léo Caquinho, porque o Léo Caquinho, desde quando eu comecei a skate, ele também está na área. Um skatista das antigas, representou bastante o Brasil e os mundiais. E eu já tive um shape Léo Caquinho. Na época, se eu não me engano, era da Erg Léo Caquinho. E eu vou ver quanto tempo esse shape aguenta comigo. E eu vou tirar aqui o shape da... Da Bird House. Aaron Jaws. Passar para o Carlitos aqui. Tem uma urina do gato aqui, ó. E o gato deixou a marca aqui. Essas listinhas aqui é urina, tá vendo? Urina. Vou fazer a troca do shape, dar um rolê e testar isso aí. Vamos lá. Naked... Naked Tears. É a primeira vez que eu vou usar um shape 8.4. Mais estabilidade nas manobras de aéreo, de jump, gap. Pode ser um pouco mais tenso para mandar os flips, mas como eu não estou mandando muito manobra de solo, mas é rolê for fun mesmo, então não vai ter problema. Eu não vou ter problema. Quando você for trocar o seu shape, muito cuidado. O truque que está na frente, tem que continuar na frente, tá? Truck. Obrigado por me corrigir. Eu já dei aula de inglês para esse cara e esse cara me corrigiu hoje aqui. O truck, o caminhão que vai na frente... Melhorou, né? O caminhão que vai na frente tem que continuar na frente, porque o amortecedor já está adequado. Se você inverter, você vai sentir uma diferença no skate. Vou mostrar o de trás, que isso vai ver a diferença do de trás e da frente. Nossa cara, olha aqui bicho, o que eu fiz com essa arruela? Toda. Deixa eu ver se dá para ver aí. É, peso pesado. Não dá para ver não. Responde aí no comentário. Dá para ver isso? Deu para ver, Jazinho. Você pode ver se ainda também se quiser, porque pode ser mais agradável. O nosso parafuso estava feio. Ó. Ferrujado. Ferrujado. É porque a urina do gato, deixa eu te explicar, ela é muito ácida. Ela é corrosiva. Corrosiva. Se bem que eu não sei se ele me enxergou a mijar aí nesse parafuso. Ué. Ah, escorreu no parafuso. Justamente assim. Olha, a cola desce quase que gruda na minha barba, bicho. Nossa. Quase que a cola agarra aqui, ó. Fazendo depilação. Grudou só um pouquinho. Grudou só um pouquinho, tia. Você está doido? Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Saiu, bicho. Eu gosto de fazer isso aqui assim. Solto ela assim. E vem aqui, ó. Muito mais prático. Aí eu venho aqui, meu truck. Truck. O tanto que ele está de trás, o tanto que ele entortou mais, ó. Olha que doideira. Agora é só batizar. Pronto. O shape já deixou, já tem a primeira marca. O batismo. Esse fantasminho aqui não gostou nada disso, cara. Ficou chateado. Bom, agora estou com esse shape mais largo aqui. Eu vou tentar voltar o Indy Air aqui, o mais alto do que a terra. Tentei várias vezes e não tive sucesso. Vamos ver se hoje flui. A ideia agora é acostumar com isso aqui. Tentar cada vez mais alto. E as variações. Heel flip, de Indy. One foot. 180. Benny Hanna, cara. Benny Hanna. Você não tem obrigação de voltar o negócio na hora. A sua obrigação é arriscar, se divertir. Essa é a ideia. Eu vou tentar contorcer mais esse Indy. E aí Ah, é. O rolê hoje está animado. Acabamos de fazer um game aqui de quem volta o Benihana primeiro. E eu quase voltei, cara. Mas o brother aqui venceu. Confere aí. E olha a sequência. Tinha acabado de voltar um aqui. Já voltou o outro. Muito bom você ver a galera evoluindo, andando muito. Eu fico muito feliz de ver essa molecada aqui na pista, treinando, se exercitando, movimentando. Muito bom. Mas já está na hora de comer, né? Fortalecer aí. Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.